A vaca foi planejada, a gente começou a pensar ela em 2015, fundou a associação em 2015 e discutiu vários aspectos, entre eles a orquestra. Primeiro a gente discutiu o tamanho, o tamanho, e depois a gente chegou numa discussão, poxa, a orquestra tem que homenagear alguém, a orquestra hoje tem que ter um nome. E quando a gente começou a discutir esse nome, eu lembrei-se, e por que não Pipirinha? E ao mesmo tempo, e por que o Pipirinha, gente? No final da década de 80, São Caetano sempre foi um celeiro de músicos, e o músico ia lá para o arrastão da ilha, mosqueiro, ganha seu dinheiro, natural. E a gente tinha o Bloco das Virgens, essa mesma galera que fundou a vaca, a gente era começando a adolescência lá no final dos anos 90, e a gente tinha o nosso Bloco das Virgens, e chamava o Pipirinha. O dinheiro que a gente tinha para dar para ele, gente, óbvio que não pagava o que ele ganhava no arrastão da ilha, mas ele vinha na paixão, sozinho, sozinho, com seu trombone, com bumbo e uma caixa, e a gente fazia a arrastão do nosso bloco. Isso marcou. Então, quando a gente fundou a Vaca Velha, agora em 2015, a maioria do grupo fundador fez parte daquele momento, quando eu disse, e por que não Pipirinha? A energia dele, a determinação dele, o amor dele à cultura, quer dizer, o cara tem família, ele vive basicamente de música, mas ele ia lá quando, no domingo, ele voltava para fazer nosso arrastão. Isso marcou, isso marcou na minha memória. E quando eu falei, gente, tem que ser Pipirinha. E assim, todo mundo lá, nesse momento, que viveu lá no final da década de 80, porra, não, é, vamos colocar, tem que ser Pipirinha. E aí a gente pensou, começou a travar discussões como o tamanho da orquestra, as orquestras cada vez mais encolhidas, a gente já começou no primeiro ano com uma orquestra de 18 músicos. Dezoito, que já era muito grande para a época. Isso foi um ponto relevante, assim, na hora de oxigenar. A gente percebia que o boi de máscara precisava ser oxigenado. E uma das formas era a orquestra. E assim, o incrível que essa orquestra, ele conseguiu sintetizar a energia do Pipirinha, que foi a primeira orquestra que tu consegue ver ela dialogando com o povo que está atrás do boi. Ora ela toca, aí o povo lá canta junto e vira aquela grande energia, aquela grande energia positiva que é os cortejos da Vaca Verde. Primeira orquestra de boi que tem um nome. A orquestra de boi da Vaca Velha, ela é a orquestra Pipirinha. E a gente tem orgulho disso. Lá de 2015, a gente está no caminho dos 10 anos agora, a gente sempre foi que o nosso foguete tivesse identidade própria. Músicas próprias, uma orquestra com nome, uma orquestra robusta, uma orquestra valorizada, uma orquestra que até então músico de percussão ganhava valor, músico de sopo ganhava outro. Um trabalho, foi até uma sugestão do Silvio, que hoje é nosso maestro, que todo mundo fosse remunerado de forma igual, que todo mundo é músico, todo mundo lê partitura. E a gente começou a mudar aí. A remuneração, aquele dinheiro que o músico ganha no final de cada tocada, passou a ser igual do cara de sopro e do cara de percussão. Todo mundo é músico. Isso foi uma das coisas que a Vaca Velha trouxe para o cenário do Boi de Máscara. A questão da encadenação das partituras foi uma preocupação nossa desde o primeiro momento. As músicas do maestro Silvio, do maestro Nildo Zeferino, do John Lennon, de tantos, de tantos, do Guilherme, de tantos que comporam. Para você dizer, eu nem peço desculpa aqui se eu não falei o nome de alguém. Desde o começo, elas fazem parte do nosso caderno de partitura para a memória, para garantir a memória, para garantir a transmissão de saberes, de forma organizada, de forma metódica. Então, fazer parte, assim, hoje, para mim, desse momento de construção da Vaca Velha, de tudo que ela representa hoje para o nosso estado, para o nosso município, para mim, me enche de orgulho. Porque a sugestão de colocar essa orquestra com o nome, o nome do Piperinha, a sugestão de fazer uma orquestra robusta, de um planejamento, cara, eu fiz parte disso. E, assim, essa contribuição que eu pude dar, assim, para a Vaca Velha, que reverberou para a cultura de violência, de ter uma orquestra forte, de ter uma orquestra identificada, de ter uma orquestra com o nome. A orquestra Piperinha é a orquestra da Vaca Velha. E a energia do Piperinha, ela conseguiu ser sintetizada para a orquestra. Quanto ao nome do Piperinha, a gente entende como foi um grande acerto. Por quê? Porque hoje a orquestra tem uma energia que, sei lá, parece que o Piperinha está lá. A orquestra ganhou uma energia, ganhou uma força, que parece que ele está lá como regente, passando também a energia dele. Aquela energia lá de trás que ele fazia no carnaval. Hoje a gente vê a orquestra Piperinha também como um atrativo do boi. Antes, quando a gente falava em boi, a gente falava, olha, o boi é a figura central, temos o pirrô, o cabeçudo, o buchudo. Hoje a gente fala, temos uma orquestra Piperinha, temos o boi e temos o restante dos elementos que compõem o boi. Então a orquestra hoje é um atrativo. Ela é esse atrativo pela energia, pela energia que eu não diria que ela passa ao público, mas é que ela troca com o público. Ela passa energia para o público e o público devolve a ela uma força, uma empolgação. Eu acho que antes da orquestra Piperinha, nós não víamos a orquestra gritar, enfim, palavras de incentivo, de frases popes. Nós não tínhamos isso. Foi criado isso na orquestra Piperinha, a tamanha força, a tamanha energia. E essa criação passou para o público. Hoje o próprio brincante, ele grita também, ele participa junto com a orquestra, não só da música, não só da letra, mas na energia total que a orquestra troca com esse público. É importante que se diga que tudo isso que a gente falou aqui sobre a orquestra tem um porquê. Ela vem, essa valorização, essa energia, essa troca que a orquestra tem, ela vem antes, ela vem aqui da base. Ela é a base no momento que a associação comprou a ideia da orquestra, ela investiu na orquestra. Ela investiu em que sentido? Hoje a orquestra tem uma atenção toda especial, não que os outros elementos não tenham, todos têm. Mas a orquestra hoje tem uma atenção que antes não se tinha. Hoje a Associação Vaca Velha, na saída pelas ruas e outras cidades em palco, a vaca leva toda uma estrutura, estrutura de água, estrutura de alimentação, toda essa estrutura para que a orquestra esteja firmemente plena no seu ato de tocar. Com esse nome, a gente já viu que a orquestra já trata muita força. Pensamos em aumentar a orquestra, pensamos também em fazer uma inovação, uma coisa diferente. Vamos fazer as músicas da vaca diferenciadas, vamos fazer letras para todas as músicas praticamente. E a vaca, através da letra das músicas, dá uma força, dá um tchan nas pessoas. Isso que dá vontade da pessoa brincar, cantar, dá uma emoção. E procuramos também pensar na parte de inserção, trazer mulheres para a orquestra, trazer... Os músicos teriam que ter os mesmos direitos iguais, porque antes era meio desequilibrado, antes as pessoas... Os músicos não eram muito valorizados, então procuramos pensar nessa área. Vamos valorizar os nossos músicos. Então, é isso. Hoje, as mulheres estão na orquestra. Eu costumo dizer que... A orquestra em si, ela é o cérebro do boi de máscaras. No caso, o boi é o coração. A orquestra é o nosso cérebro. Sem ela, não tem cortejo, não tem vida, porque é ela que dá vida ao boi de máscaras. A orquestra é o nosso cérebro. que tem o nome de orquestra Pipirinha, porque Pipirinha foi um músico aqui em São Gaetano que não media esforço para tocar em qualquer canto, qualquer banda aqui de São Gaetano. Então, já fomentando esse nosso... O elemento de não medir esforço para qualquer serviço, é lógico, falando da cultura, ele era um cara que sempre estava à frente. Não importava o preço, não importava nada. Ele ia lá e fazia o trabalho de músico, que ele sempre foi. Então, em cima disso, nós trouxemos para a orquestra o nome Pipirinha, certo? Que era um cara também muito conhecido aqui em São Gaetano, na Peral de São Gaetano, era um músico de São Gaetano, tocou na banda da Miss, tocou na banda da Rodrigues. E era um cara que é chamado para carimbó também, que aqui nós temos também, o estilo carimbó, e ele tocava também. Então, nós trouxemos o nome Pipirinha para a nossa orquestra. E, diante disso, em 2016, eu tive a oportunidade de ser chamado para montarmos a orquestra Pipirinha com as nossas músicas, que até hoje a nossa música é tocada. Então, nós começamos na orquestra da Vaca Velha com bastante músicos, porque aqui a gente tinha dois curimbós, três. Não, olha, logo no início, a Vaca saiu, o início da Vaca, na primeira apresentação da Vaca, nós saímos com 24 músicos. 24 músicos. Agora, na Fugida, nós atendemos 27 músicos. Está entendendo? Então, isso aí é uma coisa que... É inédita aqui em São Gaetano. A orquestra que organiza, que luta, que tem energia, que canta, é a Orquestra Vaca Velha. Nenhuma orquestra você vai ver essa força dos nossos músicos, essa vibração dos nossos músicos. Então, todo mundo canta. Todo mundo canta. A música, ela para, toda a orquestra canta. Isso aí é um dos destaques da nossa orquestra. Falando da quantidade dos músicos, o objetivo é que um instrumento, quando para, está descansado, o outro já continue. Por quê? Para ficar no mesmo patamar, no mesmo nível, da altura da música, para que o público possa cantar, curtir. Isso aí é uma coisa que só a Orquestra Vaca Velha, a Orquestra Vaca Velha, ela faz aqui. Quando eu me entendi, meu pai já era músico e a nossa maior alegria era quando chegava o mês de agosto, que era o mês do sírio esperado para nós, que a gente acompanhava o nosso pai atrás das procissões do sírio e a gente ficava muito feliz de olhar nosso pai tocar e a gente seguia ele. Era muito maravilhoso para nós de pegar aquele antigo cap do meu pai e colocar na cabeça. E a gente ficava muito, era muito. Até hoje, quando a banda passa, que eu olho, eu choro. Eu lembro da minha infância. Aí foi passando o tempo, aí começou a aparecer os blocos de São Caetano, onde surgiu o bloco das Virgens, onde os responsáveis de lá, o Ivan, o Ivandro, o Celso, fizeram um convite ao meu pai para tocar no bloco e meu pai seguia os meninos pelas ruas de São Caetano para tocar o bloco da Virgens. E ele não se sentia cansado, porque quando chegava de algum canto que ele ia tocar, que passava mosqueiro, salinas, que vivia esses tempos fora, mas quando ele retornava na cidade, que os meninos convidavam ele, ele ia tocar o bloco com os meninos. Ele nunca dizia, não, eu não vou, eu estou cansado. Não, ele ia. Então, é assim, como músico, ele era muito prestativo e como pai e família, ele também era. Eu tenho orgulho, até hoje eu digo, o meu pai se foi, mas ficou aquela lembrança boa na minha vida, do meu pai. O meu pai pôde transmitir para os netos, para o bisneto, meus netos, o bisneto dele, sobre o valor da música. Meus filhos, vocês vão longe. Quando eu conversei, que eu, inclusive, o Paulo Matos, que é o Paulinho, que toca na Vaca Velha, apaixonado pela música, apaixonado por tocar no boi, eu disse, papai, o Paulinho passou na Marinha. Foi um orgulho para o meu pai. Ele disse assim, maravilha, né, minha filha? Que bom que o meu neto surgiu num caminho bom. E o meu outro neto também já está na música. Tenho outra neta que também está na música. Tenho um netinho que está com nove anos que também já está seguindo o caminho da música. e o que o meu pai pôde transmitir para os bisnetos dele sobre a música, o tempo que ele teve para conversar com os netos, ele transmitiu isso. Inclusive, eu tenho um neto que tocava na Amelice, toca na Rodrigues também. Eu olho para ele e é meu pai tocando. Até o jeito que o meu pai tocava na banda é o jeito que o meu neto toca. Às vezes eu digo meu neto, tu não estudou para tocar. Eu disse, não, eu sei, o meu avô, ele só me diz assim, paciência que tu consegue. Então, como bisavô, também fui um excelente bisavô. Eu não tenho o que me queixar do meu pai. Depois de muito tempo, resgataram a vaca velha. Aí, onde eu disse, olha pai, os meninos disseram, minha filha, que bom, resgatou uma coisa valiosa para nós. Se eu pudesse, se eu tivesse um instrumento, eu ia tocar. Eu disse, mas o senhor já está com 73, 72 anos. Mas assim mesmo, minha filha, eu ia tocar, eu ia tocar com os meninos devagar. Ele ficou, naquele momento, ele ficou muito contente. Aí, depois os meninos me chamaram e disseram para mim, ei, Deusa, nós vamos colocar, eu disse, tenho uma surpresa para ti. aí, eu disse assim, meu Deus, que foi, Liceu, nós vamos colocar o nome da orquestra Vaca Velha, né, o nome do teu pai, Pipirinha. Eu fiquei assim, sem palavras para os meninos, né, que pelo menos, alguém lembrou do meu pai, né, lembraram do meu pai. então eu peguei e falei para minhas irmãs e elas ficaram, olha, mana, que bonito, né, lembraram do nosso velho pai. Eu disse, foi, eu cheguei com o meu pai e falei, olha, meu pai, o nome da orquestra da Vaca Velha vai se chamar Pipirinha. E eu vi a lágrima deles, né, a lágrima do meu pai, ele disse, minha filha, que bom, os meninos lembraram de mim. eu, eu, sabe, eu me senti naquele momento assim, sem palavras, porque ele ficou tão emocionado, ele ficou tão feliz, tão feliz com, com a homenagem que fizeram para ele. Sempre a gente sentava no banquinho aqui na frente da nossa casa, né, ele disse assim, minha filha, amanhã Vaca Velha vem, né, e amanhã que sai, né. Eu via que o meu pai estava curioso para, para já estar vendo, né, o acontecimento da Vaca Velha nas ruas da cidade. Quando foi de manhã, eu senti que o meu pai não dormiu direito, porque toda hora ele vivia no banheiro, toda hora. Eu disse assim, mas qual é o motivo do papai estar saindo do quarto dele e voltando? Ele estava ansioso para amanhecer o dia e escutar o barulho da orquestra da Vaca Velha. E quando ele escutou que teve a alvorada da Vaca Velha, quando teve aquela alvorada que ele escutou, eu senti a emoção do papai. Eu senti, ele ficou ali, disse, olha, minha filha, começou. Ele veio aqui, tomou um cafezinho e depois ficou conversando, conversou com o seu Honório, né, o final do Honório, que também já fez a sua partida, conversou com outras pessoas do tempo dele, né, e ficou naquele momento ali, quando foi depois, eu, eu disse assim, bora, ele foi para a nossa casa, foi para lá, ficou lá, quando foi já umas horas, eu estava esperando ele, assim, ele estava agoniado para chegar à noite, aí nós fomos atrás da Vaca Velha, aí ele ficava olhando, olhando, eu disse, pai, o que? Ele disse, eu quero ver onde está o nome da orquestra, eu disse, papai, está na camisa, olha aqui, inclusive a gente tem uma foto do nosso pai, ele com o Silvio, eu e mais um músico, né, na apresentação da Vaca Velha que estava lá para frente e ele só vinha depois que recolhia a Vaca, quando ele chegou em casa, ele me disse assim, eras minha filha, mas que bonito, eu disse, estava, pai, ele disse, estava, e eu não vou dar puxão de orelha nos músicos, porque ele estava de acordo, eu estava prestando atenção na música, ele ainda diz assim para mim, olha, na música, eu ficava toda hora assim, mas estava no ritmo, e isso ele ficou assim, sabe, emocionado, emocionado porque a idade, né, e o jeito que ele tinha muita dificuldade na visão, mas à noite eu fui levar ele, eu fui, peguei no braço dele, nós fomos andar, São Caetano que chegou, ele chegou exausto em casa, mas ele cumpriu o que ele queria, olhar a orquestra da Vaca Velha. Vem para a Vaca! Vem para a Vaca Velha. me conhecida, todo mundo que me olhava assim, já falava, já me associava, é um nome, imagem, pipirinha, minha própria avó também era assim. Memórias que eu tenho dele, por mais que a gente não, a gente não teve um grande tempo de convivência, porque eu moro em Belém, eu vim para cá em poucas épocas do ano, mas eu sempre vim a visitar ele aqui, a gente conversava bastante, e também eu tenho lembranças de histórias que eu ouvia também bastante da vovó, que ele era uma pessoa que costumava sempre incentivar a musicalidade, a questão da musicalidade, e pegava, começava a tocar trombone assim, para animar os amigos dele. E aí também relacionado a isso, foi o que me inspirou, quando eu fiquei sabendo o nome da orquestra, e aí eu fiquei, acho que não só eu, como toda a família sim, a gente ficou emocionado, a gente vinha ver o cortejo da vaca, só para ver a orquestra pipirinha. Quando eu fiquei sabendo também da oficina de percussão, foi que tive mais vontade de participar ainda, que eu acho que essa questão familiar mexeu bastante comigo, e eu falei, poxa, a orquestra é seu nome do meu avô, eu vou lá participar, eu lembro, as memórias também me trazem essa questão da cultura, que eu sempre tive vontade também de tocar, de tocar instrumento de sopro, mas eu não tive oportunidade, porque eu fui embora cedo daqui, e lá para o Belém a gente não tem muito essa oportunidade de praticar esses instrumentos. Sim, a orquestra, ela remete, desde quando eu fiquei sabendo do nome, eu já falei, não, eu não vou escolher esse nome à toa, aí a orquestra fez jus, a orquestra realmente tem essa energia, essa energia boa, essa energia não para, a gente vê nos cortejos, uma orquestra grande também, é uma orquestra, se não, eu acho que é a maior, assim, dentro do município, e ela tem essa energia, principalmente eu sinto quando eu estou brincando, assim, quando segue o samba, aí a gente não tem vontade de parar de brincar, então realmente tem essa energia que cativa, que lembra o vovô, que traz essa energia, quando a gente ficou sabendo, né, que tinham denominado o nome Orquestra Vipirinha, a gente ficou, assim, chocado, né, porque a gente não esperava uma homenagem, assim, principalmente porque, como eu disse ainda agora, talvez seja a maior orquestra, então tem um peso também, né, de profissionalismo, e aí todo mundo, toda a maioria das minhas tias que moram tudo aqui, vieram, batiam foto, gravavam a orquestra, eu também gravei, né, principalmente quando eu fui lá para Belém, a vaca fazia questão de estar gravando, quando eu teve oficina de percussão, eu postava também, então a gente, a gente recebeu isso com carinho, né, a família Matos recebeu com carinho, e também com emoção, nessa homenagem que a vaca velha fez para o nosso querido Pipirinha. Eu me chamo Nildo Zeferino, sou professor de música, da Escola Mística de Violência, e sou licenciado em música, e tenho esse trabalho já há 24 anos aqui na escola, escola de música, na formação de músicos para banda, para orquestra, e a minha passagem pela banda se dá desde os meus 12 anos, estudando depois, passando a ser professor da escola, a ser maestro da banda, nesse contexto, a gente cruza, né, a vertente das bandas de música com a nossa manifestação dos boas de máscara, e a importância dos músicos que formam essa orquestra dos boas de máscara, é que cada músico que estuda nas escolas de música tem a tendência de um dia tocar, ter essa honra, esse prazer de tocar na orquestra dos boas, e na orquestra da Vaca Velha ela foi diferente, então eles fizeram uma homenagem muito linda, muito memorável a um grande amigo que a gente conhece como Pipira, que é o nome da orquestra, e esse senhor chamado Pipira, que é o apelido Pipira, foi trombonista muito famoso aqui da banda, da banda Milícia de Velência, a qual eu tive o prazer de tocar na minha adolescência, um cara super brincalhão, super dedicado à sua função quanto músico, um músico extraordinário, competente, e acima de tudo, ele era um dos melhores trombonistas das bandas, então eu tive esse privilégio de tocar com o Pipira, e ele fez parte da orquestra do Boitinga, e de outras brincadeiras dos interiores, que tem nos interiores, então o Pipira era um músico muito requisitado, nessa questão dos boas de máscara, de participar da orquestra dos boas de máscara, então essa grande qualidade dele, o profissionalismo dele, levou a Associação Vaca Velha a homenagear o seu nome com a orquestra Pipirinha, que é uma orquestra que traz para si esses músicos que são formados nas escolas de música, esses músicos que se dedicam ao dia a dia, e nada mais justo do que homenagear um grande músico como o seu Pipira, que eu tenho certeza que assim como ele, como um grande músico, foi uma influência para mim para ser trombonista, também eu tenho certeza que ele foi uma grande influência para os outros músicos entrarem nas orquestras do Bois, então faz jus a homenagem, parabenizo a Associação Vaca Velha por ter tomado essa iniciativa de homenagear o seu Pipira, esse músico que deixou saudade para a gente, de tanto ouvir ele tocar na orquestra do Boi, me influenciou também a ser um presente na vida do cotidiano dos Bois de Máscara, não como músico de orquestra, mas como compositor. Hoje eu tenho o prazer de ouvir as orquestras do Bois executando minhas composições e eu vibro e vejo também as pessoas vibrando com cada composição que é minha e isso me orgulha demais, principalmente essa orquestra, essa orquestra que dá show, essa orquestra que leva o nome e que honra o nome de um grande músico, Pipira, que é um marco para o nosso município. Mais uma vez parabenizo a Associação Vaca Velha com toda a sua coordenação que foi feliz em resgatar não só a imagem tradicional da Vaca Velha como também da imagem da orquestra com o nome Pipirinha. Parabéns à Vaca Velha e todo o nosso folclore do município do professor Gaetano. Hoje a conversa aqui é com o Arliss, músico, licenciado em música, vive a Vaca Velha desde antes de ter a Vaca Velha quando a gente fez um processo de desenterrar a cabeça da vaca. Também ele é compositor e todos os anos dos nove anos ele faz parte como também ele toca em outros bois também é oriundo da milícia de violência de formação dele de música. O Arliss, fala um pouco da tua formação na milícia, tua formação acadêmica e a experiência de tocar e ver tua música tocando em um cortejo. Fazer parte disso daqui pra mim é algo assim muito maravilhoso mesmo porque é uma manifestação ímpar dentro do nosso estado, do nosso país e tudo isso se deu lá na escola de música onde eu iniciei os estudos na escola de música do município de Valência depois fui buscar uma formação acadêmica e voltei mesmo assim saindo de município nunca deixei de vivenciar isso aqui, essa manifestação já faço parte aqui dessa manifestação com a Vaca Velha desde o início dos outros bois também desde 2013 então isso aqui pra mim é incrível viver isso daqui vivenciar toda essa manifestação dentro do nosso município pra mim é algo muito incrível mesmo e também poder fazer parte de compositores já tem uma composição que já foram executadas dentro de algumas orquestras e isso pra mim é maravilhoso mesmo agora me fala claro amar o boi de máscara a gente ama aqui de origem tu foi pra tua formação pro teu dom agora me fala da tua emoção de ver a Vaca Velha executando uma composição tua assim de que forma tu vibra como é que dentro de ti como é que isso acontece cara isso acaba despertando na gente uma alegria muito grande poder ouvir uma orquestra executar nossas composições não só minha eu tenho uma junto com um amigo meu mas não só eu outros compositores também eu acredito que vivenciam essa alegria de poder ouvir o que acabou escrevendo acabou compondo então pra mim isso daí é uma satisfação muito grande mesmo e é isso é isso é isso é isso é isso Música 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 Música